A quinta-feira é verde e a festa é do pomar, as frutas e verduras todo mundo tá por lá. A laranja bem cheirosa com amigo limão, a cebola descascada, avermelhado, pimentão. O Vitória, dois e sessenta e nove. Cebola ou mamãe formosa, setenta e nove centavos. Tomate, setenta e nove centavos. Batata inglesa, o mangatô, mil e vinte e nove. Melancia, o laranja feira, cinquenta e nove centavos. Quinta-feira, verde no Bonanza, é tudo de bom. Bonanza, mais qualidade, mais economia.